Começou a ser velado agora à tarde o corpo do policial militar aposentado que foi assassinado pela mulher. Foi ela quem ligou para o 190 depois de atirar duas vezes contra a cabeça da vítima. O imóvel onde o casal morava foi o palco para o crime em família. Angelin Carlos Braidotti, de 65 anos, foi morto pela mulher de 63 após uma suposta briga. Quando foi presa, a acusada disse que foi humilhada durante todo o dia, além de ter sido proibida de comer. Ela esperou o marido dormir para atirar três vezes. Dois tiros atingiram a cabeça. Segundo parentes do casal, eles moravam aqui nesta chácara há 27 anos. Tinham um bom relacionamento, quase não brigavam nem discutiam. Mas o comportamento repentino da esposa do ex-tenente da polícia militar trouxe um fim trágico para ele e também para a família. A filha mais velha do casal prefere não mostrar o rosto. Mas diz que nunca imaginou viver uma situação como essa. A mãe sofria por ciúme doentio e era bastante fria, distante. Esse seria um dos motivos dela ter assassinado o próprio marido. E logo após, ligado para os PMs, confessando o crime. Ela tem ciúme doentio, ela tinha do meu pai. Ciúme doentio, mas eu acho que não era tanto da pessoa dele, era do dinheiro, porque meu pai gostava dela. Porque senão meu pai já tinha largado dela. O fato que deixa a história ainda mais bárbara é que enquanto a perícia técnica estava no local, a mulher pediu licença e sentou nesta cadeira para jantar. Ela acabou com a nossa família, ela acabou, ela acabou. Ela está feliz, eu sei que ela está feliz, porque ela sempre gostou da desgraça dos outros. Mas eu não quero nunca mais falar com ela, não quero nem vê-la na minha frente. E aí E aí E aí E aí